E a partir de segunda-feira, o contribuinte que estiver em falta com a Prefeitura poderá negociar sua dívida através do Programa de Recuperação Fiscal. Marcelo Estamato tem as informações. O projeto de autoria do Prefeito Renato Bravo foi aprovado por unanimidade na última sessão na Câmara Municipal realizada no último dia 6 de novembro. O Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, quer reduzir o número de inadimplentes com a Prefeitura e promover, dessa forma, o reequilíbrio financeiro na Fazenda Municipal. A iniciativa quer ajudar ainda a dar oportunidade, na verdade, ao contribuinte de quitar a sua dívida com redução de juros e de multas. O programa vale para a quitação de débitos referentes a IPTU, ISS e outros impostos municipais em atraso. A medida não vale para débitos procedentes de infrações a legislações de trânsito, locação imobiliária, administração indireta do município, multas de natureza contratual, outorgas onerosas e ou regulação. Os descontos oferecidos pelo Executivo vão de 25% a 100%, dependendo do número de parcelas. O contribuinte, porém, não poderá pagar uma parcela inferior a R$ 50,00, sendo pessoa física e R$ 150,00 como pessoa jurídica. O programa começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de novembro. Marcela Estamato para o Zoom TV Jornal. Lembrando que a adesão ao programa termina no dia 28 de dezembro.